Na dança, o movimento vira arte. Nossa equipe conheceu a Companhia Olos, onde alunos com e sem deficiência dividem o palco. Entre nessa dança! Meu nome é Soiane, eu sou especialista em educação especial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com dança desde 1984 e desde 1999 que eu venho desenvolvendo a dança inclusiva. Em março de 2012, juntamente com José Guilherme Almeida e Dayana Fersa, montamos a Cia Olos de dança inclusiva com cadeira de rodas. Mulher sem deficiência dança com o menino em cadeira de rodas. Ela tira um chapéu branco da cabeça dele e bota na cabeça dela. Devolve o chapéu para o menino, ele segura a mão direita dela e roda. O trabalho da Cia Olos, ele atua em três eixos. Nós temos o projeto social, que atende pessoas da comunidade, pessoas com e sem deficiência. Temos a companhia de dança, que realiza espetáculos. E temos o projeto de pesquisa, que tem como objetivo aprofundar o estudo nessa área do conhecimento. e também o aperfeiçoamento profissional de professores que desejam desenvolver essa prática. Pessoas em cadeira de rodas abrem os braços e outros alunos, além de abrirem os braços, se agacham apoiados em uma perna só. A nossa companhia tem como objetivo a inclusão. Então, todas as pessoas que desejem participar da dança, independente do seu tipo de deficiência, nós recebemos aqui para poder desenvolver um método específico de trabalho para aquele grupo que nós temos. Então, hoje nós temos crianças com síndrome de Down, temos crianças com hemiplegia, temos cadeirantes, alguns com deficiência intelectual. A nossa preparação para trabalhar com as pessoas com deficiência inicialmente veio a partir do meu mestrado e os outros professores que trabalham comigo, a gente criou um grupo de pesquisa. Então, a gente vem escrevendo artigos sobre o assunto e estudando junto. Alunos com e sem deficiência em uma roda de mãos dadas. Em termos de rendimento, eu penso que o mais importante é você desenvolver uma metodologia adequada. A forma de ensinar é que muitas vezes precisa ser diferente. A gente se surpreende o tempo inteiro quando às vezes pensamos que o trabalho que a gente está desenvolvendo não surge efeito. E quando esse aluno é desafiado, quando ele tem uma apresentação, ele mostra para a gente que ele aprendeu. A reação do público é sempre muito boa e é a parte que eu me seduzi mais pela dança para pessoas com deficiência. Por quê? Quando a gente desenvolve um trabalho artístico, as pessoas começam a perceber que todos têm direito ao acesso à arte, que todos podem produzir arte. E essa é que é a grande motivação da nossa companhia. A gente não quer ser uma companhia de dança que trabalha com pessoas com deficiência. Nós somos uma companhia de dança e gostaríamos de ser reconhecidos como tal, pela parte artística. Alunos de vestidos de vermelho coreografam. Meu nome é Neide. Eu tenho uma filha com sim de Dow. O nome dela é Isabel. Hoje ela é uma pré-adolescente. Vai fazer 14 anos em janeiro. E ela dança desde os 5 anos de idade. Isso para ela foi fundamental. Vale a pena a gente lutar. Porque quando a gente pensa que não vai dar certo, que não vai acontecer nada, eles estão sempre nos surpreendendo. Homem sem deficiência, com blusa dourada, dança com uma mulher em cadeiras de rodas, vestida de preto e detalhes dourados. Para quem quiser fazer dança, inclusive com cadeira de rodas conosco, basta nos procurar na Universo, do Campus Niterói, toda segunda e quarta, às 14 horas. O único pré-requisito é ter um atestado médico liberando para a prática de atividade física. Aqui a gente não cobra mensalidade. O nosso objetivo mesmo é de desenvolver a dança para pessoas com e sem deficiência. O nosso telefone de contato é 0-21-9974-9062. Nosso e-mail é casal vestido de dourado e preto se inclina para a frente em agradecimento. Indo para outro tipo de movimento, nossa equipe acompanhou os Jogos Especiais que aconteceram na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro. Em um ginásio, pé chuta gol. Pista de atletismo com quatro raias. Duas meninas correm. Sou a Bármara Machado, sou a responsável pelo Programa Social da Mangueira, em específico ao Projeto Olímpico. A gente está realizando a 12ª edição dos Jogos Especiais da Mangueira. Nós estamos recebendo quase 3 mil pessoas aqui, oriundas de 35 instituições daqui do município do Rio de Janeiro e de outros municípios da Baixada. E eles estão passando o dia conosco. Num dia nós tivemos atividades com a natação, com atletismo e um vôleo especial. E no outro dia a gente trouxe as provas de habilidade motora, continuidade do atletismo, futebol e o cabo de guerra. O cabo de guerra então é uma grande brincadeira que a gente faz entre todas as instituições. E aí a gente dá o encerramento. Todos saem com a medalha, todas as instituições levaram um troféu de participação do evento. E aí a gente infelizmente encerra já pensando em começar a desenhar o evento de 2013, que com certeza a intenção é cada vez a gente poder aumentar. Menino com deficiência intelectual lança a bola amarela no arco. Meu nome é Álvaro Mota, eu sou professor da pestanose de Niterói. Nós estamos participando das modalidades de natação, futebol de campo, atletismo e cabo de guerra. Jovem com deficiência, chuta a bola para uma pequena trave e faz gol. É necessário que tenha mais eventos dessa natureza, porque a gente treina equipes de alto rendimento e precisa competir para ver em que nível os atletas estão. Sou Priscila, do lar de Daniel Cristóvão, trabalho na área de coordenação. Participamos das modalidades zig-zag, chute-a-gol, bola ao arco, atletismo e temos vários campeões aí hoje, né? E é uma honra para a gente estar incluído nesse projeto da Mangueira e eles saem daqui muito felizes. Rapaz com deficiência faz gol. Nós aqui na Mangueira temos um trabalho que já está bem consolidado, o programa social está completando 25 anos. Esse trabalho específico já vai para 15 anos. Então essa troca acho que é positiva e que a gente pode... Espero que a gente possa fazer várias edições desse evento, né? Oi, sou Célia. Célia Maria, sou mãe do Ronald, sou da comunidade da Maré. Estou participando aqui da atividade aqui da Vila Olímpica da Mangueira e estou muito feliz, certifique-se, porque é a primeira vez que meu filho participa. Célia Maria, na beira da pista de atletismo. Você gostou? Gostei. E você é o quê? É. Meu nome é Rosângela, sou mãe do Rafael. Ele tem deficiência intelectual. Hoje ele fez uma corrida de 50 metros e ganhou a medalha de ouro graças a Deus e a ele, que ele é muito esforçado. O importante é que nesse momento a gente deixe registrado que todos que queiram conhecer o nosso trabalho aqui diário que nos procurem, que venham à Vila. A Vila Olímpica, ela funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 9 horas da noite. Ela fica localizada aqui no Rio de Janeiro, na rua Santos Melo, 73. A gente tem o telefone de contato, 021, operadora, 2218-5238. A gente está aqui com as portas abertas. É só nos procurar, serão bem-vindos. O Zé Luiz Pacheco consegue inovar até nas aventuras que ele já fez. Em Sergipe, ele praticou a tirolesa. E, diferentemente da última vez em que ele se aventurou pelas cordas, dessa vez, ele acabou bem molhado. Acompanhe. Gente, agora eu vou colocar aquele material de segurança que é fundamental em qualquer esporte de aventura. A gente vai fazer uma tirolesa e temos que fazer isso com segurança, tá bom? Homem coloca cinto de segurança pelas pernas de Zé. Totem com silhueta de homens escalando onde se lê Lagoa Grande. Até o topo da torre de onde sai a tirolesa, eu precisei do apoio de duas pessoas para chegar aqui em cima. Do alto de uma estrutura de ferro, lagoa de águas turvas e pouca vegetação em volta. Do alto de uma estrutura de ferro, um homem veste o colete salva-vidas em Zé, que está sentado na plataforma da estrutura. Estacas de ferro na margem da lagoa prendem as cordas da tirolesa. Aqui de cima, a gente tem uma visão ampla da Lagoa Grande. Em volta dela, tem aquela vegetação típica de areal. Areia fininha, branca e muito bonita. Zé segura as cordas laterais ao corpo, toma impulso e desce. Roldanas movimentam as cordas. A descida é rápida, mas o mergulho no final é refrescante. Zé chega à água sentado. Três homens o aguardam. Lagoa Grande Depois que a gente está na lagoa, é bom descarregar a adrenalina nadando nessas águas puras e cristalinas até a margem. Mais uma, galera. Não é daquelas tirolesas mais altas nem as mais longas, mas ela tem uma coisa muito bacana que pra mim foi o inédito. Ela aterriza na água e num dia de calor desse é muito refrescante. Eu adorei a novidade de aterrissar na água e de estar aqui em Sergipe. Espero que vocês tenham gostado. Muito bacana. Até a próxima, hein? Já que o assunto é movimento, que tal pedalar? Convidamos o ciclista Wanderson Sabino, mais conhecido como Lelé, para entrevistar o ciclista amputado Alarico Moura, ou Alá, em mais uma edição do quadro Tudo o que você queria saber sobre deficiência, mas tinha vergonha de perguntar. Estou aqui hoje com o multicampeão estadual Alarico Moura, o Alá. Alá, como você se tornou deficiente físico? Em 21 de dezembro de 79, eu estava andando numa rua e parei numa esquina para conversar com uma amiga em cima da calçada. Um carro perdeu o controle no trânsito, subiu a calçada e me pegou nesse sentido em cima da perna esquerda. Alá, conta um pouco da sua trajetória no ciclismo para a gente. A história do ciclismo mesmo começou com a deficiência física. Eu já pedalava antes, mas não fui aficionado ao esporte, né? Eu permaneci hospitalizado com uma paraplegia. Só após os dois anos é que eu amputei a perna. E o médico aconselhou que num processo de reabilitação eu me envolvesse com atividade esportiva. Então, nisso, eu vim praticando uma série de atividades físicas que me deu um condicionamento legal. Alá, como você entendeu que o ciclismo seria uma coisa assim muito séria na sua vida? Foi no processo de pegar uma bicicleta como lazer que foi a partir de 83 e pedalar mais ou menos como lazer de 83 a 89 mas cada vez esse condicionamento aumentando mais. Em 89, se formou um grupo de amigos onde eu moro na Ilha do Governador que pedalavam a nível de competição e eu vi que eu tinha um condicionamento muito perto do deles aí me envolvi com o esporte. Quais são as categorias no ciclismo hoje e qual você participa? Nós temos a categoria paralímpica, tá entendendo? Seja no ciclismo ou no mountain bike que não é uma competição para a esportiva. Ela não é oficial. Só é oficial o ciclismo de estrada que concorre para a Olimpíada. Acontece que na minha carreira eu já estou fora de eventos para o Olimpíada da minha idade eu me apaixonei por mountain bike cross country que é a corrida que é fora do asfalto é na terra então eu participo na maioria das vezes desse tipo de competição. Alá, qual foram as principais dificuldades no início da sua carreira? É a situação financeira no esporte que não é barato em adquirir os materiais ter programa de condicionamento físico essa coisa toda. Então isso que foi uma grande dificuldade como é para qualquer atleta. Qual foi o maior desafio que você encarou no ciclismo até hoje? Como deficiente e tendo um currículo muito extenso eu nunca entrei numa competição assim com o propósito de ganhar chegar no pódio então assim eu coloquei na minha vida que a maior dificuldade era a distância que eu tinha que vencer. Eu chegando a um pódio ou um primeiro lugar ou um pódio qualquer era simplesmente uma consequência daquilo que eu fazia vencer aquela distância. Quais são os principais títulos conquistados na sua carreira? Tenho um campeonato brasileiro sou campeão brasileiro eu sou 12 vezes campeão estadual eu sou tetracampeão de montanha e vai por aí não dá para dizer tudo assim bem Wander você que é dessa nova geração como você iniciou desse clima? qual foi a ideia de você ingressar nesse mundo fantástico? Então como toda criança que sonha em ter uma bicicleta eu não fui diferente tive a minha primeira bicicleta e tomei muito gosto e conheci o ciclismo a nível de competição onde me interessei e criou uma paixão e aí eu sou apaixonado pelo ciclismo de competição até hoje. Wander, e hoje em dia quais são as tuas pretensões quais são as tuas metas dentro do esporte? é competir competir sempre e quando a gente entra em uma competição a gente sempre quer vencer é vencer em relação a deficiência o que o ciclismo te ajudou e o que pode ajudar outros deficientes? A deficiência foi um divisor de água na minha vida eu tive eu tinha uma vida com duas pernas completamente desregrada era uma pessoa uma moral péssima e assim tive envolvimento com dependência química a deficiência foi um ponto marcante mudou a vida de eu ver ela sob um outro prisma então hoje eu sou muito feliz sendo uma pessoa com deficiência física porque a vida abriu um leque muito grande de trabalho de inclusão social pela minha própria atitude então o ciclismo fez com que hoje eu com 68 anos de idade tivesse uma saúde perfeita o que eu não tinha com duas pernas me fala um pouco se você usa alguma adaptação diferente dos outros atletas todo mundo pensa que eu sou deficiente que eu tenho uma bicicleta adaptada eu não tenho uma bicicleta adaptada é uma bicicleta normal igual a outro atleta ou usuário de bicicleta eu só apenas eliminei o pedal esquerdo o pedal esquerdo porque eu não tenho a perna esquerda então é até um lance de aliviar peso na bicicleta gostaria de dizer para as pessoas para seguirem esse exemplo o Alarico Moura e agradecer pelo papo pela entrevista e vamos pedalar que é o que interessa com certeza vamos pedalar Alay Lelé pedala na ciclovia pão de açúcar dublado ao fundo a seguir outra reportagem do programa especial para você meu nome é o Ribeiro sou campeão de boxe muay thai e MMA e luta livre também luta livre esportiva sofri um acidente de moto em 2008 fiquei em M-plédio a metade ficou paralisado mas faço tratamento para voltar a andar já estou com cidades passadas estou me expulsando no tratamento em um patrão azul dois homens sem deficiência com duvas de boxe treinam golpes com as mãos e os pés Will os orienta comecei com 11 anos no boxe fui disputar um campeonato brasileiro em São Paulo fui campeão eles me convocaram para a seleção olímpica de boxe aí com 15 anos eu fui morar em São Paulo na seleção olímpica fiquei lá lutando há um ano lutei para o Brasil há um ano boxe, inglês aí depois saí da seleção já com 16 anos voltei para o Rio aí comecei a treinar vale e tudo aí vale e tudo onde eu me achei assim vale e tudo comecei a lutar lá nos Estados Unidos no WSC aí fiz duas lutas na segunda luta voltei para o Brasil sofreu acidente de morto duas fotos de Will Ribeiro lutando antes do acidente eu já dava aula antes do acidente aí resolvi continuar da aula para poder se manter no circuito de luta Jefferson e vários alunos entre eles uma mulher em duplas treinam no Tatana as primeiras aulas foi um pouco difícil porque as pessoas ficavam com preconceito me vendo como cadeirantes acho que foi divulgamos bastante meu currículo falando meu currículo de luta e dando CD das minhas lutas as pessoas assistiam eu ficava sabendo quem eu era aí eu fui encher na aula cada treino cada treino mais cheio que o outro a minha dificuldade hoje é a fala e não poder mostrar os movimentos e estar treinando junto com eles para explicar os movimentos dos meus alunos eu tenho uma pessoa que me ajuda a dar aula eu falo ele mostra os movimentos alguns momentos eu consigo mostrar outros não meu nome é Jefferson tenho 20 anos pratico boxe desde os 10 anos de idade conheci o Will fui aluno dele e hoje eu dou aula junto com ele aqui no projeto eu acho fundamental que o Will continue dando aula mesmo depois do acidente que ele sofreu porque ele é uma pessoa que é um exemplo para ser seguido no mundo dos esportes na vida porque ele superou porque aqui todo mundo nos respeita todo mundo não tem esse tipo de preconceito algumas pessoas estranham porque nunca viu nunca teve contato mas depois conhece o Will sabe que ele sabe ensinar tem paciência então acaba virando amigo dele e acaba esquecendo a deficiência dele Jefferson e vários alunos entre eles uma mulher em duplas treinam no tatame quando eu vejo aluno meu lutando eu me sinto como se fosse eu tivesse lutando e vejo também que o meu trabalho está dando certo estou ensinando direito a eles e é o MTC formar eles campeão e poder lutar em vários lugares no Brasil e fora do Brasil homem de joelhos no tatame treina com uma criança meu nome é Saulo Tavares de Almeida faço boxe e moro com ele há oito meses as horas dele são boas muito boas tem muita técnica muito golpe de lockout em cintura que ele trabalhava bastante e é bom também além de tudo que ele é uma lição de vida o que ele passa a deficiência que ele tem a dificuldade o grau que é não é maior que a força de vontade dele de estar todo dia aqui para mim é um verdadeiro vencedor isso me inspira mais e mais a treinar cada dia a lidar com as situações em casa no trabalho na vida pessoal também criança dá socos em saco de boxe preso no teto eu tenho um filho o nome dele é Samuel cinco anos de idade eu trouxe ele para o mundo da luta para o mundo do esporte mas também para dar uma educação e no caso a pessoa que treina que luta ela tem a noção que não pode brigar que não pode perder nutrição que não pode usar droga que não pode fazer coisas erradas porque isso interfere e todo filho quer ser igual ao pai eu não quero dar o maior exemplo para o meu filho Saulo ajoelhado no tatame treina com o filho meu nome é Rose eu tenho 41 anos sou cabeleireira sou professora e estou mais ou menos aqui há um mês treinando com o Will como aluna dele de boxe e muay thai eu já sabia que o Will tinha essa deficiência porque ele além de ser muito conhecido assim no mundo da luta e tal eu assistia vídeos e tal falando aqui do projeto e tudo mais e eu resolvi vir aqui conhecer no tatame Rose Saltita em círculo dando socos no ar conviver com ele assim treinar aqui para mim me mostra que não existe diferenças entendeu é a mesma coisa sabe ele desempenha um excelente trabalho e assim o carinho dele também é tudo o nome do projeto é Reiforme a intenção desse projeto é fazer atletas adolescentes para ver se entra na Olimpíada em 2016 e resgatar esse garoto do tráfico da vida errada atletas